Isso é isso! A grande final do torneio! Estamos chegando ao final. Agora, vamos ver quem finaliza primeiro! Não importa como você está performando, é hora de ficar forte! Sem dor, sem ganho! Dê-lo um final push for glory! Combatantes no Festival dos Universos! Você ouviu? Esse é o seu organizador de torneio, o Supremo Kai do Time! Vocês estão fazendo um bom tempo? Agora, para hoje! Espera, quem fez você o organizador? Lord Beerus? Espera, isso é uma transmissão live! Ei, dê-me o microfone! Então, é assim que você está fazendo suas anúnciações. Como profissional! Testamento, testamento! Atenção, patrôleros! Eu confio que você ganha pontos de glória, é bem legal! Ei! Eu vou ser feliz, enquanto o Universo 7 toma seu lugar direito no topo. Mas isso não seria muito de um show se os outros universos fossem fracos. Eu não deveria ter que preocupar sobre isso, parece-se. Alguém extremamente importante está assistindo todos vocês! Você melhor não se torne isso! Senhor Beerus? Senhor Beerus? Dê-me o microfone, por favor! E aí? Isso está bem na minha ear! Ok, peça! Eu disse meu papel, você faz o resto. Sua parte? O que? E ele está morrendo! Sério, eu não consigo mesmo com esse cara, às vezes. Agora eu esqueci o que eu ia dizer. Onde está meu escritório? Oh, esqueça! Vamos só terminar a divulgação. Keep at it, all of you! Ha, ha, ha! O que? Tchau, tchau.